Olá amigos do G1, depois de uma temporada um pouco ausente por causa da pandemia, estamos de volta aqui diretamente dos estúdios para falarmos sobre empreendedorismo. E o tema de hoje é sobre a eliminação dos organogramas nas empresas da nova economia. Para você que não sabe o que é um organograma, é normalmente utilizado nos termos de RH, normalmente está pregado na parede lá do departamento de recursos humanos das grandes organizações. E são aquelas caixinhas, onde você tem presidente lá em cima, diretores na parte de baixo, depois vem os gerentes e até chegar ali à base da pirâmide. Então, esses formatos aonde? Quem manda e quem na nova economia praticamente não existe mais. E como é que funciona hoje o organograma? O organograma hoje funciona de uma forma mais linear. Aí você tem donos de projetos e na qual, de repente, em determinados momentos, até o próprio dono ou presidente da empresa está abaixo de uma pessoa que é um estagiário ou um analista de compras, um analista de RH. Então, quando você tem colaboradores, independentemente da sua função, fazendo o papel de donos de projetos, você tem as outras pessoas também, independentemente de função, fazendo com que esse comando faça parte da nova estratégia da empresa. E aí você acaba transformando colaboradores em protagonistas, aonde as ideias, as opiniões, acabam sendo usadas para chegar a um consenso na tomada de decisão das organizações. Então, essa é a novidade da nova economia, aonde, ao invés de você ter quem manda e quem, nas famosas caixinhas de organograma, você passa a ter donos de projetos, aonde, de repente, um gerente está abaixo de um subordinado nesse determinado momento. Eu sou o coach de empreendedorismo Carlos Oshiro e todas essas semanas nós estamos aqui no G1. Até a próxima!